Fala família, começando mais um vídeo aqui no canal, bora fazer o react aqui do nosso querido Manito Deratamente Demérico É Lobo Foster do time da Navi, né, o vídeo da CPN que ele postou aqui, né cara, assim De acusado de hacker para a sensação aqui no Brasil, né Não ficou falando na internet para tentar se defender, a única coisa que ele tá fazendo é jogar Free Fire E isso ele está fazendo muito bem, camp com ou sem anti-cheater o cara está matando, né A toa que foi MVP da MFL, está liderando o MVP aí na CPN também, tá Então bora ver aqui como é que é a Cal, como é que essa lenda joga e o seu ping, né mano, que é 200, 150 E se você, que ainda não deixou o like, me vendo lindo, maravilhoso, deixa o like, comenta aqui e se inscreva no canal Que no final do vídeo aqui eu vou trazer o meu veredito do nosso querido Foster, fechou? Bora para o vídeo Olha a Cal, que é diferente, como é diferente Deixa eu colocar na velocidade normal Olha que cara... Tira um, tira um, tira um Ó, o killer tá do lado dele aqui, ó Lembrando que isso aqui é cara da CPN, né Ele tá sem íris? Tira essa porta, tira essa porta, tira essa porta Tirou o portal Rapaziada Ó, ó, marotada Pula o botão Ele tá de M24 e Barret E é notório É notório isso aqui Que ele gosta de arma que vara gelo, né Isso é uma coisa que já dá pra perceber Claro que se tiver uma Alpa ele vai pegar Olha o gelo, como deu uma demorada pra sair Mano, olha o hood dele lá em cima, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 É a Cal um pouco difícil de entender, família Aqui é a na direita É, é um pouco difícil de entender mesmo, realmente. Vamos ver, vamos ver. Fala meu mano Caicão, suave? Então meu brother, se a noz voltar pro lobby cedo na CPN, você vai ter que gritar, e a noz em Gabi Peixe, tá no GTA IP. Esse mandou muito, esse mandou, vou lançar a CPN, irmão. Mano, a vida tava na cara do maluco, mano, olha o ping, vei, 142. O gelo dando aquela lagada, pra sair. Ele colocou a linguagem espalhada. Caralho, na cara colado, fossa. Que isso? Tem outro, tem outro. Mano, eles não falam nada, vei, que calculinha é essa? Mano, eles não ficam falando, é, atorizante não mano, tipo, é só o básico, é necessário. Olha, ele só vai encauteirar, nossa. Aqui é, é, isso aqui é noz e bem, 4 e navio que chegou depois. Eita, sem estadia. Eita, sem estadia! Com você, uma, com você, Uno! O que você achou, Uno? valuable com mim, Uno,itsano! Algo�! ativou a Íris. Inteligente, inteligente. Inteligente da Fera! Rapaziada, deixa o like nesse vídeo, mano Nosso mano Foster aí Né A Navi que tá sendo uma sensação aqui no Brasil Disputando o título, vice campeões aí da MFL O Foster foi o MVP Nossa, meu Deus Mano, essa aqui Na hora, o chat Todo mundo Mano, essa hora aqui Ele só deu vermelho, tá, de atiradeira Narrando Na CPN dá mais emoção Não, papo reto Zero emoção, cara dos caras Eita Ainda bem que tem narrador, né Imagina Essa é a importância do narrador, família Se você Se você assistir o campeonato Sem narração, com caldo de player Vocês entraram na pressão, pô Ele só fala o necessário, né, mano Qual personagem é esse que marca os outros Esse personagem que marca aqui e deixa gerar rosinha No gelo É a Iris Tem a Moco que marca também Tem um Drakin Aqui é isso do jogo, tá entendendo, né, mano Eu vou ter que fazer a minha A minha Abras Que horas é o jogo? Já, já, família Começa a final Tropa, deixa o likezão Que tá na live Ele tem marcado Eu não consegui entender nada, família Não, agora você que tá assistindo esse vídeo Seja sincero Comenta aqui nos comentários A língua que o Foster Comunica aqui Que é o espanhol Vocês acham que alguma equipe brasileira Ia conseguir entender Ele como suporte? Sejam sinceros E outra pergunta Ele conseguiria se adaptar Para um curucuão Tipo o O O Royce Da Argentina Porque, mano, é muito embolado, galera Cara, não dá pra entender E sabe, pô, uma coisa que eu gosto desse time Não só desse Tem alguns times também que é full latã É que não tem nenhum time brasileiro Antigamente O time gringo Colocava dois brasileiros Um brasileiro Agora sim A navia é full latã, né, mano Ojo esquerdo 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 Valeu Moogamer Tamo junto Obrigado Que você é o 90, irmão É lindo Anaguarada antigamente Então, tinha muito brasileiro Hoje a rapaziada Tá investindo mais Nos jogadores latã Mesmo, né Não tem razão Não tem razão Estamos tranquilos Tirem para o lado Tirem para o lado Tirem para o lado Tirem para o lado Esse caminho Vem atrás Vem aqui o drone Olha láchar Vem atrás Vem lá Petra Vem aqui Sai os drones Fica Vem aqui Vem a ver Vem o ôn mês Quanto quanto? Estão rindo Constr Mais Vemfangra Verão Má trying Terce Para o lado Para a frente Está levando O que tá marcando ali ó, é o Drakin, se eu não me engano né, tá falando besteira. É que o cara tá rilando o kit. Aí eles, aí esqueça tudo, aí é aqui o garantido. Vocês viram o delay que teve na tropada do maluco? Ó finalizou. E a Iris é muito boa pra suporte, suporte com os aires hoje é maluco né. Aí quem vai ganhar Brasil e Espanha? Moisa. 6 kills. E toda a parte do homem tá com mais de 5 kills, já percebeu Gaudio? É bem difícil... Primeiro, é difícil a nave cair cedo né galera. Agora na semana que passou, isso aconteceu, a gente até ficou surpreso. 1 a 0 pra Espanha já? Meu Deus... Porca porca, porca porca, porca porca, porca porca! E a... Lapada seca do Cranco! Se arriba, se arriba, se arriba, se arriba! Se arriba, se arriba, se arriba! Não, não, arriba! Arriba, moco! Arriba, moco! Arriba é, vamos! Arriba, tome arriba! Se é leu, mano. Olha como a Iris é boa! Usaram o teleporter Compraram o teleporter Toda hora ele tá comprando munição de Alper Ó, agora ele tá sem bate nesse endgame Então vará somente com a Iris Começando o perito Pegaram aqui o dele, tá vendo que ninguém joga pra ele Vou lhe matar, filho Derrubou outro, derrubou outro Arreia, arreia Arreia, arreia Os de arreia à direita e os de esquerda É verdade, arriba em cima, arriba Arriba, não Não, mano, arriba Daqui a pouco eu dou uma olhada Nem noé, toma na cara Olha a Iris, nossa Agora acabou, aqui ele vai matar todo mundo Mano, olha o gelo, mano, olha essa lentidão Por direita, por direita Por direita, por direita Arreia, acima Adentro, afundou Abaixo Arriba, abaixo Eu lembro dessa queda aqui Era um jogador da antissocial ali dentro da casa Essa queda aqui ele amassou também, mano Aguaz foi boia Ó, os caras jogaram em um cara solo, tá? Pra vocês entenderem o quanto os caras querem o boia Droga, quem tá gostando do vídeo deixou o likezão, mano Playzinha do mano tá muito bom Mad Rio com ele Caralho, é esse cara vivo na última safe, misericórdia O funcionamento perfeito aqui deles Aqui é GG Aqui é GG Ai que eu acho que foi o terror mano Maluco Vem comigo Ai ó vem comigo Da pra entender de boa Derecha avançada, vem pra escapar Tem que apertar Pensa, pensa, pensa Tranquilo, tranquilo Que boa E quero dois, 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 dois E quero dois, dois, dois Eita Fez a boa Mais uma killzinha 6 Mais uma queda boa do homem né mano Acabou o X-Sereno? Acabou família, acabou o X-Sereno Eita Fez a boa Vamos começar a final Ó deu pezinho Subando, subando, subando Subando, subando Rápido, rápido Deu pé Retracendo um pouco mais Lançado 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 Quem é Ave Maria Ave Maria mano Ai meu Deus do céu Dá uns capa Dá uns capa Porque o cara tem auxílio Tem a Iris Que dá pra fazer essa boa Tem seu companheiro que também dá esse suporte Só que o que falta pra Navi aqui no Brasil É ganhar o primeiro título Que seria histórico Pra mim Já é o melhor elenco Latam Aqui no Free Fire Brasileiro É esse time da Navi aqui Com Foster Shox Heller E Zeus Já é o melhor elenco E o Foster Na minha opinião Está sendo o melhor jogador Que já pisou aqui no Brasil Jogando Mesmo com as suas necessidades aí Com as suas precariedades De ping né velho O cara joga 140 Quase 200 de ping Ele se destaca aqui no Brasil Ultrapassando Alguns suportes brasileiros Nas tabelas de ranking MVP Então se você gostou do vídeo Deixa o likezão Comenta aqui Se o Foster teria ou não uma vaga Em alguma equipe elite do Brasil E qual seria essa equipe E se você contataria Para a sua equipe ali filho Ah Apex Vem amarelo Tá bom? Tamo junto Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho E brota pro YouTube Que eu estou em live aqui pro meu canal É nóis? É nóis Beijo pra vocês e até o próximo vídeo